Oi, minhas princesas! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam super bem. Bom, hoje eu decidi dar um rolê e ir provar algumas roupinhas aqui pra ver o que eu compro. Eu vi esse macacão aí e o legal dele é que ele estica, tá? Então, olha só o resultado. Gente, eu fiquei apaixonada. Basta colocar uma cinta e olha só essa manguinha fecha. Eu achei que ficou super legal no meu corpo. Só colocar uma cinta. Achei que ficou bem bacana. Atrás ficou um pouco escandaloso? Ficou um pouco escandaloso. É que eu sou mesmo um pouco escandalosa. O negócio é eu fazer um chale de crochê pra ficar bem bacana. Tem ombreira. Achei incrível. E aí, o próximo look que eu vou provar é esse conjuntinho de corset com essa calça aí. Só que eu já falo que eu não trouxe esse conjunto, porque esse corset ficou muito apertadinho e eu não gosto assim que fica... Ficou praticamente assim apertando meu peito. Não gostei. Eu acho que é assim mesmo que as pessoas usam, só que como eu tenho asma, pra mim não dá. Achei que ficou bem bacana. Disfarçou bastante a barriguinha. Mas, se for pra ficar apertada, eu prefiro não comprar. E aí, eu não comprei, mas achei que ficou bem bacana, viu? Achei que esse look aí dava um lookão bem bacana, viu? Tinha o blazer também, mas aí, gente, aí haja dinheiro. E aí, depois, gente, como vocês sabem, eu sou apaixonada por bolinha. Bolinha é minha paixão. Então, veio com esse... Primeiro eu coloquei esse vestido preto aí, tava tocando Elvis aí nessa loja. Sempre tá tocando Elvis. E aí, eu coloquei o meu vestido. Quer dizer, o meu vestido. Quem vê pensa que é meu, né? E aí, eu já coloquei esse negócio aí. Ele é como se fosse uma capa, mas dá pra usar... Dá pra fazer vários looks com ele. Por isso que eu comprei. Esse daí eu comprei, tá? Eu achei incrível esse daí, porque esse daí eu consigo fazer looks de... Olha... Gente, olha... Claro que essa barrigona aí, pelo amor de... Mas, gente, pelo amor de... Eu achei que ficou incrível. Olha isso. Eu gostei de todos. O que eu mais gostei foi esse daí. Agora, você imagina esse daí com um cintão vermelho e um sapatinho vermelho. Muito anos 60. Muito, muito. E eu deveria ter nascido naquela época. Achei que ficou lindo esse look também. Bom, tô muito em dúvida, mas... Olhando assim, eu acho que o vinho eu deveria ter trazido. Porém, eu não ia usar mesmo aquela blusinha. Tava de veras apertada. Eu poderia... Bom, enfim. Apesar que tava tão baratinho... Olha só. E tem essa parte aí que é aberta. Mas, é claro que eu vou colocar uns botõezinhos aí... Pra poder usar com cinto também. E, assim, eu achei essa roupa espetacular, gente. Gente, eu amo bolinhas. E tudo que for bolinha, onde eu ver bolinha, eu vou... Com certeza, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar. Achei muito lindo. E vocês, galera? O que vocês acharam desses looks que eu experimentei aí? Eu achei que ficou bonito até de meinha. Achei que deu um tchanzinho com essa meinha aí. Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Devemos vocês... Opa! Não, 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 não. Pera, 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 mulher.